Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, eu tô de férias e como tem muita gente pedindo a SMA externo Eu decidi trazer o meu microfone do SMA e gravar um pouco aqui do parque aquático que eu tô hospedando Eu decidi gravar e mostrar um pouco aqui pra vocês do lugar que eu tô Eu acho que tem umas coisas bem legais que eu acho que vocês vão gostar Então eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês e conversar um pouquinho com vocês também, beleza? Aqui de cara, aqui na recepção, tem essa estátua bem legal aqui, olha só pra vocês verem Bom galera, eu não sei de quem que é essa estátua aqui, eu esqueci, mas quem souber comenta aqui embaixo, beleza? Enquanto isso a gente pode explorar um pouco dos sons aqui E galera, eu quero mostrar pra vocês também, bem aqui na entrada, umas estátuas bem legais que tem aqui Com um pouquinho de sons de água, então vem cá pra vocês verem Então galera, pra quem não sabe, eu moro em Minas Gerais E eu vim cá pra Goiás, num parque aquático Eu tô hospedado no Di Roma Hotel E eu queria mostrar um pouco aqui pra vocês porque aqui é muito grande Eu acho que vocês vão gostar de ver um pouco aqui Logo aqui na entrada, olha só Tem umas estátuas bem legais pra vocês verem aqui E eu vou aproveitar pra fazer um pouquinho de sons de água aqui pra vocês Aqui nas estátuas Eu sei que tem muita gente que adora sons de água Então vamos aproveitar um pouquinho aqui E galera, a cidade que eu tô é a cidade de Caldas Novas A cidade aqui é conhecida por causa dos hotéis com piscinas de água quente Isso mesmo, praticamente todos os hotéis aqui tem piscinas com água quente e parques aquáticos, claro E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do hotel que eu tô Então, bora lá Aqui na entrada, como vocês podem ver, tem várias mesas aqui pra quem quiser sentar, trocar uma ideia Tem esse cálice aqui gigante Bem bonito E claro, eu não ia perder a chance de fazer um tapping aqui pra vocês Insira as mãos para higienizar Então, bora higienizar, né galera Encheu minha mão aqui de álcool Agora eu quero mostrar pra vocês uns leões bem da hora que tem bem ali Bora lá, dá uma olhada Isso aqui é o que? É metal? Metal É metal mesmo? Quer metal, Mar? Metal, mas é peço Cobre Cobre? É metal Aqui tem dois leões, aquele e esse Eu acho que são de cobre ou de metal, não sei O que importa é que o barulho do tapping é bem gostoso, então Vou fazer um pouco pra vocês Tuk, 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 tuk Tuk, 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 tuk 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 Vou subir aqui no leão pra fazer um pouco de tapping aqui pra vocês. Na chupa do leão. Bora lá pra dentro, né, galera, que eu sei que vocês estão doidos pra ver as piscinas, então bora conhecer um pouco lá de dentro. Então, galera, aqui nós estamos na entrada do bloco A. Como vocês podem ver aqui, bem grande, tem umas mesinhas aqui bem da hora. Eu tô no bloco B, é o bloco que eu tô hospedado. Já vou mostrar pra vocês. Mas antes, eu achei umas coisinhas bem da hora aqui, que eu quero mostrar pra vocês bem ali na frente. Então, bora lá. Vamos fazer um pouco de tapping e scratching aqui. Galera, isso aqui tá lotado de gente. Eu não sei como que tá tão silencioso aqui, como vocês estão vendo aí. Não tem um pio, agora são uma hora da manhã. E eu não sei como, mas tá totalmente silencioso. Isso aqui tá tudo cheio de gente. Aqui parece pequeno, mas eu vou mostrar um pouco mais pra vocês. Então, fiquem aí, hein. Fiquem aí, hein. Uma mesinha aqui de madeira No meio do nada Óbvio que eu não vou deixar espaçar, né, galera? Tem umas poltronas aqui Que parecem ser meio antigas Não sei se é Vou fazer um pouco de sons aqui no tecido Tem umas máquinas antigas ali Que eu quero mostrar pra vocês Olha só, galera Que tem aqui Tentar fazer alguns sons aqui pra vocês Vamos dar uma olhada aqui Olha só como que era Como que eram os ferros de passar roupa antigamente Aqueles bem antigos, olha só Olha só pra vocês verem Como que eram O pessoal usava isso aqui pra passar as roupas Você colocava, era água aqui dentro? Brasa O pessoal colocava brasa aqui dentro E passava as roupas usando isso aqui Enfim, vocês não estão aqui pra uma aula de história Vocês estão aqui pra ver o local Então Bora conhecer Agora descendo aqui pra ir ali pra uma das piscinas Tem algumas plantas aqui Vou fazer um pouquinho de sons aqui pra vocês Tem uma plaquinha aqui, ó Proibido Vou pegar muda nas plantas Sem Sem autorização Então Obviamente Eu não tô aqui pra pegar muda de plantas Vamos descer ali embaixo Então Agora Eu vou mostrar pra vocês Só uma parte Aqui durante a noite Só algumas piscinas Porque alguns lugares Tá bem escuro E não dá pra mostrar Mas Fiquem aí Não fechem o vídeo Porque no final Eu fiz uma tour E mostrei o lugar quase todo pra vocês Mais de 10 piscinas Eu mostrei tudo Eu guardei bem cedinho Pra mostrar pra vocês Então Continuem aí E no final do vídeo Tem um bônus Então Bora continuar Então galera Ali tem uma piscina Aqui onde vocês viram Tem alguns quartos Ali tem uma piscina De água quente Que eu vou mostrar pra vocês agora Eu queria mostrar aqui de dia Pra vocês verem Como que é grande Só que de dia Que fica cheio De gente conversando Então isso é impossível Gravar algum vídeo aqui Ali o pessoal compra chaveiros Lembrancinhas Essas coisas Mas vamos ali Na piscina Que tem ali embaixo Mostrar pra vocês Bom galera Essa aqui É uma das piscinas Quentes aqui Fazer um pouco de sons De água aqui Pra vocês Galera Já são quase duas Da manhã E a água Tá muito quente Se algum hóspede Aqui quiser Vem cá Nadar Esse horário Tá liberado Só que Não tem ninguém Então Quem quiser Vem cá A água Tá bem quentinha É muito gostoso E como vocês podem ver A piscina aqui É bem grande Vamos andar Mais um pouco Aqui Aqui nós temos Mais uma piscina Ela tá vazia Porque quase todo dia Eles vaziam Todas as piscinas E enchem de novo Pra não ficar Muito sujo Vocês podem ver Que tem Bastante mesa Só quiser sentar E beber alguma coisa E olha só Lá pra baixo Tem mais um monte De piscina Coisa Vou mostrar pra vocês Vamos descer Ali embaixo Galera Essa piscina aqui Já foi limpa Agora Ela tá enchendo De novo Como vocês podem ver Tá saindo até a fumaça Tá saindo até a fumaça Ali Porque A água É bem Quente Bem quente 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 Então galera Aqui também É uma piscina Aqui é a mais área Infatil Para as crianças Brincarem Só que Como eu disse Ela tá vazia Por causa da limpeza Daqui a pouco Eu vou rechê-la E tá fazendo uns barulhinhos Bem legais Aqui que eu quero mostrar Pra vocês Olha só Galera Tudo aqui É quente A água tá muito Muito quente Galera Aqui tem mais duas piscinas Mas eu acho Que não dá tanto Pra ver nada Porque aqui Tá com Bem pouca iluminação Tá bem escuro mesmo A única coisa Isso aqui tá iluminado Aqui É um banheiro Que vocês estão vendo Bem ali O banheiro tá aceso Mas eu não Vou nem chegar lá perto Pra ver se tem alguém lá Porque Isso aqui tá muito esquecido Então Vou cascar fora daqui Bora pra outro lugar Galera Nós chegamos aqui Nós chegamos aqui agora No bloco B Que é onde que eu tô Hospitando Olha só Pra vocês verem Esse corredor Parece um Corredor do terror Eu acho Bem bizarro Passar aqui Sozinho No meio da noite Porque Não tem barulho Nenhum Galera Olha só Pra vocês verem Tá cheio de gente Que não tem barulho Nenhum Tipo As luzes se apagarem Aqui do nada Isso aqui me lembra Muito Resident Evil E Silent Hill Eu só não vou fazer Tapping aqui na porta Porque senão O pessoal vai abrir a porta Pra saber o que é Tem uma obra de arte Abstrata aqui Que eu não entendi nada Mas é bonita Esse é o conceito Da arte abstrata Eu acho que não é legal Ficar tocando em urgency não Mas Pra SMR né galera A gente abre uma exceção Eu não estraguei nada Então Tá de boa Tchau 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 Galera, eu queria contar pra vocês que eu encontrei dois inscritos aqui no hotel. O primeiro é o Ederson, que é um dos cozinheiros aqui que fez um omelete, o melhor omelete que eu já comi na minha vida. Então, cara, muito obrigado por ter conversado comigo e eu fiquei muito feliz. E outro é mais um inscrito que eu esqueci o nome dele. A mãe dele foi lá na minha mesa, me chamou pra tirar uma foto. Ele ficou até meio tímido na hora, mas a família dele toda tirou foto comigo e, galera, eu fiquei tão feliz. Eu me senti uma celebridade aqui, sério. Tipo, eu já ganhei meu dia. Se você estiver vendo esse vídeo, saiba que eu fiquei muito, muito feliz de tirar foto com vocês. E do Ederson também, vocês dois fizeram eu ganhar meu dia aqui. Dois inscritos que me conheceram aqui. E foi muito gratificante isso pra mim. Então, muito obrigado a vocês dois por ter me proporcionado esse sentimento. Muito obrigado mesmo. E galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que não ficou muito bom porque até de noite eu não mostrei nem um terço do lugar aqui pra vocês. Porque tem lugar que tá sem iluminação nenhuma, então não deu pra mostrar nada. E se eu fosse mostrar de dia, tô com bastante gente aqui sem roupa pra lá e pra cá e eu não tô a fim de levar um processo. Então, espero que vocês entendam e que tenham conseguido relaxar pelo menos um pouco aqui com esse ASMR. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixe seu like caso tiverem gostado. Se você não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. Então, eu vou nessa e até o próximo ASMR externo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau A piscina infantil também já está cheia Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Antes da gente descer lá pra baixo Que eu vou mostrar pra vocês a academia e mais algumas piscinas que eu não tinha mostrado Aqui tem um pequeno riozinho em volta da piscina A piscina pequena de água quente que a gente cai do tobogã Aqui tem uma brinquedoteca pras crianças E aqui do lado tem um salão Mostrar um pouquinho aqui mais de perto pra vocês verem como que é aqui dentro Essa é a piscina do tobogã Olha só, bem cedinho como que ela tá bem quente Saindo bastante fumaça Bem quentinha Aqui mais de perto pra vocês verem A água é bem quentinha Quentinha, 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 quentinha Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de baixo que eu não mostrei Tem uma escadinha aqui pra descer E também tem esse elevador Mas antes de descer eu vou mostrar aqui em cima pra vocês Tem mais algumas piscinas aqui em baixo Aqui é a academia E aqui tem mais uma piscina bem grande Acho que essa foi a única que eu não entrei Confesso que eu não sei nadar em piscina muito grande Muito funda ainda Aqui tem um elevador Vamos descer aqui pra mostrar pra vocês A gente já sai direto na academia Tem umas pessoas aqui Vocês acreditam que eu não fui na academia nenhum dia Aqui mais algumas piscinas quentes Um bar ali na frente Aqui embaixo ainda tem umas quadras Umas plantas, árvores Natureza Natureza, natureza Eu dei uma volta ali já Aqui mais uma piscina quente com bar molhado E ali atrás do banheiro tem a sauna com uma piscina fria Aqui é a tocha olímpica original de 2016 Tá bem aqui na entrada da recepção Que eu tinha esquecido de mostrar Mas tá aí Galera, aqui é a entrada do clube Aquapark Eu queria muito mostrar pra vocês Tem um vulcão, vários tubulcãs bem altos E várias piscinas quentes também Porém aqui só pode ir durante o dia A noite não pode entrar E durante o dia não tem como gravar Porque tem muita gente Eu não quero levar o processo de gravar o pessoal Pelado aí E como eu prometi Aqui dá um bônus pra vocês A volta que eu dei na roda gigante No park que tem aqui no centro da cidade de Caldas Novas Aqui a gente chegou, já tava fechando A gente era praticamente os últimos Então a roda gigante foi praticamente só pra gente Então eu gravei aqui pra mostrar pra vocês Dá pra ter uma vista bem legal da cidade Olha só Bem alto Eu fiquei com um pouco de medo Porque tinha muito tempo que eu não ia numa roda gigante Mas foi bem tranquilo Mas foi bem tranquilo Nesse momento que eu tô gravando Eu tô em pé Então foi bem de boa Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado desse semester Já tinha um tempo que eu não tinha postado Mas se tiverem gostado Deixem aquele like Comentem aí embaixo se gostaram Tá bom? Que já foi providenciar o próximo ASMR pra gente Meus aventureiros de ASMR Então foi nessa Espero que tenham gostado Tchau, 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 tchau